Tô em treze, não vai! Sai! Filha de uma égua! Pera aí! Pera a misera! Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não! Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, GTA V! Vou imbadeir uma corridinha do Lipão e vambora ver o que dá, né? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e... Bora pro vídeo! Ai, que trolo demais, safado! Socorro! O que que não vai ver, parceiro? Quem é bom, quem não é? Tem que subir mais! Só vai, só vai, só vai, só vai! Só vai, só vai, só vai! Errou! Acabei de ver que tem que fazer invertido! Eu não sou muito bom nesse negócio, não, velho! Vou confessar! Vai na calma, na calma, na calma! Na calma, na tranquilidade! Se joga aqui! Eu tenho que cair naquela plataforma ou eu tenho que cair direto no worldwide? Amigo de todos nós! Tadinho, ladrão! Ai, meu Deus! Ai, eu não consegui nem ferrando, velho! Ó o malandrão, e aí malandrão? Ó, foi sexto, mano! Quem diria, hein? Já é uma vitória pra mim! Agora chegou aqui, meu irmão! Coisa que eu não sei fazer, velho! Nós aprende, né, mano? Nós vamos aprender, né? Na raça! Vai! Ai! Foi quase! Bora lá pra mais uma tentativa, mano! Mano, tem que virar na bordinha, na bordinha! Igual, na bordinha! Tá no vermelhinho aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Já peguei o jeito aqui, ó! Aqui, ó! Inverte, mas encaixa no worldwide! Bora ver se vai dar certo agora! Mano, como é que faz isso? Tem mais uma sequência pra fazer, velho! Isso que é... Aqui vai, aqui vai! Aqui vai, aqui vai, meu parceiro! Mas o problema é estar aqui, ó! Fazer a segunda vez! Oi, 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 oi! Uou, uou, uou! Dominado, dominado! Aqui eu errei mesmo! Aqui eu dei mole! Eu emocionei! Meu pai tá brabo, mano! Meu pai tá brabo! Meu pai volta como? Ah, mano! Isso aqui que é um pecado, velho! Bora lá, manos! É agora, hein! Segura, 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 segura! Pelo amor de Deus! Ai, ai, ai! Ajeita, ajeita, ajeita! Não derraba! Sobe! Agora vai! Agora vai, meu querido! Uhul! Segura aqui, vai que é checkpoint no conta, né, velho? Pelo amor de Deus! Que corrida tenebrosa! Caraca, acompanhei os caras! Pera aí! Não, né? Não acompanhei não, né? Tem mais um... Tem um... Nossa, mano! Tem mais uma cobra sinistra pra fazer ali em cima! O cara bateu na minha budinha, velho! Que doido, velho! Tem que fazer slowdown, pegar o nito e depois entrar no ride! Olha que louco, mano! Vai aí, entorta! Ai, tem que entortar um pouco pra cima, que aí eu acho que dá pra entrar! Aqui, aqui, vai! Aí, garoto! Quê? Tem que fazer um invertido ali, velho? Eu não vou conseguir fazer isso nunca! Vai, aqui! Mano, isso vai ser difícil, velho! Meu amigo! Mas eu percebi que tem que ir um pouquinho mais pra cá, assim, que aqui a gente tá certo, ó! Um pouquinho que sim, aqui, aqui, aí! Agora embica pra frente, assim! Lança aqui, mas não inclina pra baixo, carro burro! Vai, 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 vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima! Não passa tanto não, carro imundo! Tô pegando o jeito do slowdown, velho! Coisa que eu nunca tinha feito, assim, né? Ah, mano, muito rápido! Esse mal que terminou em oito minutos, velho! Testador de corrida, esse marco! Nossa, agora... Nossa, agora tinha encaixado... Nossa, velho, tem que fazer mais um flip ali, mano! Eu não estou suportando mais! Caraca, eu tô na frente nem ferrando, mano! Ah, não, 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 não! Não começa não, não começa não! Aqui! Ficou geral pra... Nossa, mas eu também sou burro, hein, mano! Não fui olhar pra trás, deu nisso! Acho que dá olhar pra trás, velho! Vai, mané! Caraca, eu tô de cara funerária, mané, hoje, meu velório! Sai, sai, sai! Que perigo! Nós é brabo, moleque! Caraca, eu transformei aqui em cima do balão mesmo, mano! Caraca, eu transformei aqui em cima do balão mesmo, mano! Nossa, quem caiu fui eu, mano! Isso é que dá... Ser sujo com os caras! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Que ajuda o cara que caiu aqui, mano! Aí, ajudei! Vai, moleque! Nossa, é brabo! Sai, meu pingão, seu safado! Volta aqui! Meu Deus! Pilantra! E aí, galera? Tranquilidade? Tranquilidade na nave? Meu Deus, tu carro é mais forte que o meu, velho! Me dei mal, mano Devia ter brincado com o cara, não Pelo amor de Deus Deixa eu passar, miséria Olha, mano Os caras vêm na maldade, mano Olha isso, velho Olha isso, mano Não, pera, 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 pera O check post tá aqui, velho Pelo amor de Deus Eu fui, faz comigo não, velho O que é o que aconteceu Que esse cara tá rodando aqui, sabe? Bora, superzinho Não decepciona, não Que o próximo é Rampi Bug, mano Eu tô todo pra pegar o bichinho Ah, Big Jass Faz seu trabalho Me defende, me defende Faz comigo não, velho Oi Beleza, beleza Vamos pegar esse Rampi Bug aqui E ajudar a galera, né, mano Vem, galera Vem atrás de mim aqui, mano Aqui, ó Te ajudo Bicicleta Um pobre coitado de uma bike Meu Deus, um tanque Quebrou minha roda, velho E aí, bonitão Sai, seus tanques miseráveis Sai, tanque Sai, tanque Deus é mais, mano Olha esse caminhão, velho Que caminhão zoado Vai, quebra o negócio aí já Quebrou E aí, amarelento Sai Sai Sai, amarelento Olha o pontinho branco ali, hein É ele, hein É o amarelinho É o amarelinho É o amarelinho Sai Não foi ninguém, mano Errei tudo Sai, seu pilantra Sai, seu pilantra Hoje não, pilantra Caraca, quase que eu quebrei Mano, na lógica aqui agora Pra virar pro lado Vem cá, papai Vem cá, papai Errei Errei Você não Você Errei Sai, mané Sai, que eu não quero ficar Último, não, mano Meu Deus Tô de bicicleta, mano Tô de bike Vambora E aí, Tancarada Ih, olé Olé Tem que ter, filhão Tchau Olé Sai Meu Deus do céu Mano do céu Quase que o cara me bota na desova Vai Ih, ih Cara, que ele tá oitavo, mano Coitado Valeu Falou Ih, mané Vai tancar o tanque Vai tancar o tanque Ele tancou o tanque, mano Ih, mané Ih Ih Você é louco É hora de pagar meus pecados Mano Olha isso Uhul Valeu Falou Ih Sai 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 O cara tá se protegendo aqui, velho Vem cá, mané Vem cá, mané Vem cá, mané Vem todo mundo Vai todo mundo de ralo Não é besta não, hein, meu parceiro A pista tá livre, hein Beleza, beleza Beleza, beleza Isso foi uma mitada Meu Deus, a pista tá livre, velho Sai Nossa, o bagulho tá escondido ali, mano Cheque ponto safado Sai da minha frente Quebrou, velho Caraca, quebrou, velho Quebrou, mano Agora lá, pessoal Hora do inferno Vai, filhão Meu Deus, como é que eu fui cair De wrap bug, mano Eu caio de wrap bug, velho Não é possível Vai, filhão Vai Vai Todo mundo voando Vai você também Mano, tem uma galera ali Aquela galera ali Aquela galera ali Tá na minha frente, hein O décimo treze tá ali Décimo treze Sai, bicho Coisa feia Que atrapalha a sua mãe Tô carregando você aqui dentro, meu parceiro Fica tranquilo Valeu, mané Tchau Décimo quatorze Vai Me salva, bichão Ninguém na minha frente Sai Errou Que delícia, cara Que delícia, cara Alguém batou no meu popote aqui, ó É treze Tô em treze, irmão Vai Sai Filha de uma égua Peraí Peraí, miséria Calma Ah não, mano Na moral, velho Tava em treze, irmão Peraí 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 Ver生